Vem, 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 Essa vai pra aquela esquina Essa vai pra aquela esquina Eita, lula, 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 eita larica Eita, lula, 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 eita larica Que piranha Eita, lula, 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 eita larica Eita, lula, 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 eita larica Que piranha Ó, faz amante, eu mando assim ó Ata, ata Tá dizendo por aí que se eu passar vai me pegar A porrada vai comer Ó, faz amante, eu mando assim ó Ata, ata Tá dizendo por aí que se eu passar vai me pegar A porrada vai comer Eta, mala, mala, eta larica Eta, mala, mala, eta larica Que piranha Eta, mala, mala, eta larica Eta, mala, mala, eta larica Que piranha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ó, faz amante, eu mando assim, ó Ata, ata Tá dizendo por aí que se eu passar vai me pegar A porrada vai cumprir Eita, lula, 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 eita lariga Eita, lula, 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 eita lariga Que piranha Eita, lula, lula, eita lariga Eita, lula, lula, eita lariga Que piranha Eita, lula, 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 eita lariga Eita, lula, eita lariga Tchau!